Tem uma época que a terra muda alguma coisa, parede, que era caído, meu deus! O mar... Do lado de lá, ali, onde é que tem aquele carreiro de pedra lá, não sei se você pode ver. É o canal que entrava com o rio, agora se entra abaixo da terra. Leixo, essa coisa. Césarzinho de velho. E daí você pode demorar aqui. Tem que passar pra cima. Aquele prato de criança de velho jogando os baralhos. Aqui, ó. Então, lá do lado de lá, aquele outro morro lá é... onde é que eu morro? É a porta da barra. Tem que atravessar o de bosta, que é um barco que tem ali, que atravessa um mostre. Tem que vai a pé, né? Tem que ir pra cidade, pega o táxi, pega o ônibus, atravessa no barco. Tem que ir de moto, de carro, vai até a balsa, mais adiante. Talvez eu costumo atravessar certo. O trio... Corriu a maior parte da minha vida lá. Eu sou alegre, é grande. Acostumei na correria, acostumei ainda com o clima do pessoal aqui ainda. Eu sou devagar, é lento, eu sou nativo, né? Mas estou melhorando bastante, né? Nunca empatei, mas já o penei no coração. Tudo acidentário é uma temporada. Sentado, escritório, carro, dirigindo... Aqui é onde é que eu segura que pra trás eu não reforço. Porque aqui, antigamente, não tinha um cassino. Era Cassino Hotel. Cassino Hotel Internacional ou Internacional Cassino Hotel, né? Não é assim o nome. E tinha um campo de aviação que os caras viam jogar na época. Que era um cassino, né? Os caras viam jogar mesmo. Eu não tenho que retornar. Estão descendo ali, ó. Estão ali que é desse cassino que está de pé. Eu acho que está assim. Os caras de dono. Eu acho que está o cassino. Deve estar pra trás daquele prédio ali, ó. É, pra lá. É, pra lá. É Ravena Cassino Hotel, não. É Ravena Cassino Hotel, não. É Ravena Cassino Hotel, não. É Ravena Cassino Hotel. Estão aqui, ó. Estão enfeitando tudo, ó. Aqui tem a moto Internacional, né? A viva moto Internacional. O parceiro do mundo todo. É pra isso. É pra muitos países, né? Tem a festa aqui, ó. Um parquinho que está montando. Aqui a moto caminhada só está grande. No verão desses anos vem uma caminhada. Sempre tem gente caminhada. Pessoal viram ali na praia, né? Viram ali, viram ali. Olha lá, eu vou te molho agora. E então, pessoal, tem aquele lá de lá, aquelas pedreiras lá que eles tiraram as pedras lá pra fazer uns molhos da barra lá. Eu não sei se eu consigo gostar pra fazer uns botes ali. Pra quem atravessa os botes. E ali eu acho que eu passei na casa de uma união agora ali. Eu não vou fazer uns molhos. Eu não sei se eu tô preso pra eles começaram. Eu não sei se eu tô preso pra eles começaram. Eu não sei se eu tô preso pra eles começaram. Eu vou fazer uns molhos ali nessa estrada. Eu tô aqui, ó. Ali encosta um barquinho ali, ó. Fiquei de Porto Alegre de hoje esse dia cheguei aqui. Era quatro e meia da manhã. O barquinho encostando ali, ó. Massageiro. Só vai pra soa, né? É bicicleta. Vai ter um carro de bicicleta. Encostei aí quatro e meia dia, ali, frio, porque nessa casinha até o ponto passava cinco horas da manhã, estava quase encaranhada, olha. Pessoal descendo, então pessoal, nós vamos retornar, lá eu moro daqui do outro lado lá, ponta da barra, lá as anjos de pés, lá dos pescadores, nós vamos retornar, outra hora eu vou subir aqui nos molhos, na barra, na laguna, eu vou mostrar os molhos. O tempo vai mudar, já está segurecendo, legal, então eu vou lá para pegar a balsa, já está a balsa do outro lado lá, não sei se dá para ver a balsa lá, calhar, fácil pra cá lá.